Caverna dos Desejos do Coração Me alcance se puder! Logo atrás de você, Rei Arco-íris! Irmões verdes são titantes, Vera. Você é rápida, mas será que consegue ir lá? Velocidade é... Velocidade super nuvem, seu fundo! Rápido, rápido! Cuidado com as árvores! Isso é o que eu chamo de um excelente voo de nuvem. A Vera fez a maior parte do trabalho, mas eu reagi feito um campeão. Certo, pessoal? Certo? Pessoal? É isso aí, Butterbee. Não vou demorar na Caverna dos Desejos do Coração. E volto a tempo para o nosso delicioso piquenique. E nós vamos deixar tudo pronto. Boa procura aos desejos, Rei Arco-íris! Até logo! Da Caverna dos Desejos do Coração Tem desejos de montão Nós temos tantas gostosuras! Boogie Oogues, Rock'n'Bolli Chihuahua, Pimenta Peppers, Torta Munga Onda, Numble Bells, Torta Stang Tum Tum, Sucos Azune e... Sim! Eu coloquei o seu favorito! Biscoito Fish Puff! Biscoitos Fish Puff? Obrigado, Vera! Abraço em grupo! Eu, você e os biscoitos! Lágrimas de felicidade! Parta ao B! Olá, Rocky! Estou indo à procura de desejos? Deseje-me sorte! Ah, eu sou um rei de sorte! Quantos desejos há por aqui? Quem está pronto para vir comigo para a Árvore dos Desejos? Ah-ah! Ah, bom, não se preocupe. Quem sabe na minha próxima visita... Mas você tem muita energia! Você está pronto para vir comigo agora! Maravilhoso! Mas o que está acontecendo aí? Essas plantas estão secas e murchas. Elas precisam de água o quanto antes. Mas não vejo nenhum sinal de água por aqui. Tenho que encontrar rápido. Gotas! Perfeito! Uma, duas, três! Ah, fishpuffs, fishpuffs! Como é que eu viveria sem vocês? Não dá! Eu não consigo! Ah, não, não, não! O quê? Um pé grande! Acho que ele quer seus biscoitos! Bom, ele pode pensar duas vezes. Eu vou proteger nossa comida com as minhas sete vidas! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Não se preocupe, Bartolby. O rei deve voltar a qualquer instante. Qualquer instante. Cento e setenta e sete? Acho que é o bastante. Abra a boca! Ah! Ah! Não, não, não! Ah, não! Não pode ser! Eu nunca vou conseguir água suficiente desse jeito! Preciso falar com a Vera. Dera, eu preciso da sua ajuda! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Dera, preciso da sua ajuda! Ei, arco-íris! O que foi? Eu preciso de... O que é? Eu nunca ouvi... Antes. A mensagem não está chegando direito. Fale direito, por favor! Preciso achar água rápida. Planta gigante. Nunca vou sair. Ajuda! Sim, precisamos de ajuda pra te ouvir também. Oh, oh! Isso é mal. Parece que o rei está com problemas, Bartolby. Nós temos que descobrir o que é. Sim, espera. Você quer dizer entrando na caverna? Lá dentro? Ah, 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 sabe o que é? Eu não gosto muito de cavernas, Vera. Só porque é um pouco escuro dentro delas? Eu diria muito mais escuro. Ah! Te peguei! Ah, obrigado, Vera. Não vamos conseguir sozinhos. Precisamos da ajuda dos desejos. Eu concordo, 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 concordo. Felpudo! Oi, Felpudo. Você pode nos levar pra Árvore dos Desejos? Vamos lá! Vamos lá! Yeah! Uou! Vamos! Oi, Desejos! Olá, Vera e Bartolby. Oi, Zee, você está estudando alguns desejos? Claro que sim. Estou o dia todo ouvindo um desejo de sussurro e um desejo cuidadoso para descobrir qual é mais quieto. E qual é? Eu não sei. Não vi nenhum pio. E como eu posso ajudá-los? Nós preparamos o piquenique pra quando o rei arco-íris sair da caverna dos desejos do coração. Mas ele ainda não saiu. Não, ele está com problemas lá dentro, onde é escuro e assustador. Problemas, o rei arco-íris? Vamos sentar e achar uma solução juntos. Em que tipo de problema ele se meteu lá dentro? A gente estava falando com ele pelo facebolha. Mas a mensagem não chegava direito. Tudo que a gente entendeu é que ele precisa achar água. E ele disse algo sobre plantas gigantes? Plantas gigantes, gigantes e sem ajuda ele não vai sair de lá. Gravidade do céu, nós precisamos ir e... Vocês dois irão salvar ele, certo? Tá, mas chegar até ele vai ser difícil. A caverna é cheia de abismos. Então precisamos da ajuda dos desejos pra passar por eles. Com certeza. Cavernas podem ser muito perigosas. Sim, são, mas... Com a ajuda dos desejos, podemos iluminar o caminho. Você disse que o rei mencionou algo sobre achar água e plantas gigantes? Se ele não consegue achar água, talvez a caverna esteja seca. Então, precisamos da ajuda dos desejos pra encontrar água também. Está na hora de conseguir seus três desejos. Eu tô pronta. Árvore dos desejos, árvore dos desejos, você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Desejos pra mim Desejos pra mim Desejos pra mim Desejos pra mim Poderes mágicos Para mim Uau! Esses são ótimos desejos, Vera. O que a enciclopédia dos desejos diz? Seu primeiro desejo... Ah, aqui está ele. O nome dele é alongado. Ele é um desejo flexível, forte o bastante para andar em cima dele. Mas pode ser um pouco elástico. Então tenha cuidado. Eu amo coisas elásticas. Você nunca sabe quando precisa pular. E o seu desejo que brilha se chama brilhante. Ele pode ser uma luz muito forte ou uma mais fraca. Esse desejo também é um pouco medroso. Ei, eu também. Talvez sejamos parentes. E o seu último desejo se chama Aperto. Ele é um agarrador nato. Seus tentáculos podem fazer diferentes tipos de coisas até chegar a lugares difíceis de alcançar. Eu não sei como Aperto vai me ajudar a achar água em uma caverna. Mas tenho certeza que vamos descobrir. Agora podemos ajudar o Rei Arco-Íris. Obrigada, Árvore dos Desejos, por esse desejo conceder. Ok, até logo, Zee. Obrigada pela ajuda. Espera. Eu quero ir com vocês. Hã? Quer sair da Árvore dos Desejos? Sim. O Rei Arco-Íris precisa da minha ajuda também. Eu admiro muito. Ele me ensinou tudo o que eu sei sobre os desejos. E, além de tudo, ele é nosso amigo. Os desejos vão ficar bem sem você? Tenho certeza que sim. Vou voltar logo, tá? Então vamos ajudar o Rei Arco-Íris. É melhor não olhar pra baixo. Gostei, gostei. Interessante. Obrigada, Felpudo. Zee. Quantos abismos profundos e escuros você acha que tem na caverna? Centenas? Centenas. Milhares? Milhares! Milhões? Parecem muitos. Eu tô com medo. Bartleby, nem todo mundo precisa entrar na caverna. Não? Não. Eu preciso que alguém fique aqui. Eu? Eu, 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 eu. E proteja a cesta de piquenique. Posso proteger meus biscoitos, fishpuff? Do pé grande. Chó, pé grande, chó! Boa sorte, Bartleby. Vamos entrar, Zee? Vamos! Cuidado! Foi aqui que o Bartleby quase caiu. Obrigado, Vera. Olha! Legal! Vamos dar uma olhada? Uou! Fascinante! Cristais brilhantes. Ei, arco-íris! Cadê você? Ei, Vera! Olha! Muitos zis. Um zi. Muitos zis. Um zi. Muitas veras. Uma vera. Muitas. Vamos lá, Zee. Ei, meu amor. Este é um grande abismo. Eu tenho o desejo perfeito para ajudar a gente a atravessá-lo. Zip, zap, zup! Eu escolho você! Acorde, alongado! Vem, meu desejo conceder! Alongado, você nos ajuda a atravessar esse abismo? Hum... Uhum. Ai... Ê! Bem pensado. Agora precisamos testar. Bem elástico. Mas parece firme. Vamos! Zee, olha! Ei, é o Rocky. Ele está preso. E precisa da nossa ajuda. Ele nunca vai passar da armadilha do Bartleby. Viu? Eu vi isso. Agora vamos ter certeza que meus biscoitos fishpuff ainda estão fresquinhos. Ahá! Quem está aí? Pé grande? Eu sei que é você! Ahá! Boa pegada. Aí, você viu por aí o... Pé grande! Ahá! Proteger a cesta vai ser mais difícil do que eu pensava. Hum... Mas vale cada biscoito fishpuff. Hum! É muito difícil. Hum... Vale a pena tentar. Aguenta aí, Rocky! Vera, o que podemos fazer para ajudar nosso amiguinho? Hum... Eu tenho uma ideia. Nós pulamos até o outro lado e fazemos o Rocky pular também. Vamos pular até o outro lado. Está funcionando! Continue pulando! Ok, Rocky. Sua vez de pular. Vamos, Rocky! Você consegue! Muito bem! Bom trabalho, alongado! Hora de voltar para a mochila! Hum... Hora de voltar para a mochila! Acho que ele está nos agradecendo. Hum... De nada, Rocky! Nos vemos de novo assim que ajudarmos o Rei Arco-Íris. Hum... Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Brilhante. Você está pronto para nos impressionar com a sua luz? Não seja tímido. Eu seguro você, Brilhante. Que barulho foi esse? Ai, espera. Volta aqui. Brilhante, tudo bem. Você pode aparecer agora. O Livro dos Desejos dizia que o Brilhante era medroso às vezes. Essa é uma delas, não é mesmo? Acho que sim. Zee, você ouviu isso? Brilhante, aí está você. Não precisa ter medo. Nós estamos aqui. Eu não consigo te alcançar. Zee, você pode tentar com o seu bastão? Suba. Com um abraço, você se sente melhor? Luz perfeita. Obrigada, Brilhante. Obrigado também, Rocky. Se não fosse por você, o Brilhante ainda estaria no buraco. Cadê? Onde? Como um pé grande desse tamanho consegue se mover tão rápido? Um, dois, três pés grandes? Zee, essas são as plantas que eu vi na mensagem do rei. Era aqui onde ele estava. Plantas gigantes da caverna? Geralmente elas têm uma fonte de água subterrânea. Mas essas estão secas. Rei arco-íris, você consegue nos ouvir? O que aquela planta gigante tem na boca? É o cedro do rei. Aquela planta comeu o rei arco-íris. Não, 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 não. Comeu o rei arco-íris? Isso seria terrível. Mas espera um pouco, Zee. Vamos parar e pensar. Nós ainda temos muito o que aprender com o rei arco-íris. Eu o admiro muito. Ele me ensinou tudo o que eu sei sobre os desejos. E além de tudo, ele é nosso amigo. Lindo sol ensolarado. Conseguiram, amigos. Eu sinto tanto a falta dele. É como se eu conseguisse ouvir ele do meu lado. Ele está do seu lado, Zee. Ele está aqui. Bem-vindo de volta, majestade. Estou feliz que estejam aqui. Eu preciso da ajuda de todos. Essas plantas precisam de água e não podemos deixá-las até encontrarmos. Infelizmente, essas pequenas gotinhas foram a única coisa que eu consegui pegar com o meu cetro. Esse grandão estava com tanta sede que ele até tirou o bastão da minha mão. Obrigado. Vamos pensar sobre isso. Se gotas de água estão caindo do teto, talvez tenham mais acima dele. Se o aperto aumentar o tamanho do buraco, mais água sairá por ele. E a água vai cair como gotas de chuva. É isso aí. Eu sei que vocês estão cansados, mas eu preciso chegar lá em cima. Posso usar suas folhas? Obrigada. Suas folhas são tão elásticas. É hora de pedir ajuda aos desejos. Zip, zap, zoop. Eu escolho você. Acorde, aperto. Vem meu desejo conceder. Oi, aperto. Tá vendo aquela goteira? Uhum. Eu preciso que você chegue lá. Ah, mas eu acho que eu não consigo alcançar. Rocky, você pode me ajudar? Você pode pular aqui do mesmo jeito de antes? Uau. Isso me deu uma ideia. Se pularmos bem alto juntos, acho que conseguiremos colocar o aperto no teto. Pronto? Get it on. Uau. 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 Isso. Aperto, você pode aumentar o buraco pra mais água sair por ele? Oh. Aham. Precisamos de mais. Empurra o máximo que puder, aperto. Você pode tentar de novo? Uhum. Você consegue, aperto. Eu acredito em você. Será que vai funcionar? É, funcionou. Agora tire, tire, tire. Espalhe a água. Uhum. 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 Muito bem. Muito bem, aberto. Obrigada, aperto. Agora de volta pra mochila. Uhum. Uhum. Que maravilha. As plantas não estão mais secas. O aperto fez um ótimo trabalho trazendo de volta água para as plantas. Como é que você me encontrou aqui dentro? Alongado e brilhante nos ajudaram a chegar aqui. Mas a gente não teria conseguido sem o nosso grande amigo Rocky. Muito bem, Rocky. Agora vamos de volta ao nosso piquenique. Uhum. Uhum. O quê? Biscoitos deliciosos. Olá, Butterbee. Ah, Rei Arco-Íris. Você está de volta. Eu estou. Rocambole chiú. Oh, eu amo rocambole chiú. Eu achei que você queria impedir que o pé grande... Ah, pés grandes comecem o nosso piquenique real. Oi. Olá. O que aconteceu? Eu percebi que eles não são tão maus assim. Então eu decidi ser um bom gatinho e compartilhar. Além disso, eu sei como é estar com fome. Não tem problema, né, Rei Arco-Íris? Claro que não, Butterbee. Bondade gera bondade. Não é verdade, Vera? Com certeza, Rei Arco-Íris. Rocky, biscoitos fishpuff? Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, que gentinha. Colorido como um arco-íris. Resgate arco-íris. Oi, mãe. O dia do arco-íris sem fim finalmente começou. Eu queria mesmo que o dia não tivesse fim. Consegue imaginar um carnaval arco-íris o ano inteiro? Eu acho que o arco-íris que nunca tem fim, Butterbee. Não o dia. Hum, por onde começamos, Bee? Essa é fácil. Café da manhã. Hum, azul, verde, vermelho, amarelo. É, tá tudo aqui. Butterbee, olha, tá acontecendo. Uau, feliz dia do arco-íris sem fim. Hum, tá legal. E agora? Ah, vamos no espaguete arco-íris dos pés grandes. E que tal a montanha arco-íris? Posso sugerir uma visita ao Museu das Aventuras Delirantes da Tilly Daly? Rei arco-íris! Feliz dia do arco-íris sem fim, Vossa Majestade. Pra vocês também, Vera e Bartleby. Então, que negócio é esse de Museu de Refrigerante da Ding Dong? O Museu das Aventuras Delirantes da Tilly Daly está cheio de maravilhosos tesouros de reinos do mundo inteiro. Como este Zucalelê. Minha grande amiga Tilly Daly deu pra mim. Você conhece a Tilly Daly? A grande exploradora? De fato. Ela é uma das minhas mais queridas amigas. Nós dois amamos música. Então, ela sempre me traz um instrumento de presente das suas incríveis aventuras. Podemos conhecê-la? Vera, não. Dilly Daly saiu em uma jornada para encontrar um instrumento mágico no fim do arco-íris sem fim, ano passado. Ela já tá fora há um ano. Isso sim, quer gostar de uma aventura. Parando pra pensar, de fato, ela já está fora há muito tempo. Até mesmo para Dilly Daly. Temo que ela possa estar perdida. Perdida? Nós temos que encontrá-la. Margaritas magentas! É perigoso demais, Vera. Qualquer um que cruze o arco-íris sem fim deve estar preparado para encarar de tudo. E deve retornar antes do pôr do sol. Se tem alguém que pode encontrar e trazer a Dilly Daly de volta, somos eu e o Bartobi. Muito bem. Mas lembre-se, ao pôr do sol, o arco-íris sem fim irá desaparecer até o próximo ano. Vamos nos mover no estilo gatunete. Né, Vera? Mas antes de começarmos, precisamos da ajuda dos desejos. O Felpudo! Obrigada, Felpudo. Prometo que voltará a tempo para o próximo passeio. Para a árvore dos desejos, por favor. Tudo bem, desejos? Do começo. Desejos musicais! Vera, Bartobi, vocês gostam de jazz? Escutem só isso. Adoraríamos ouvir-se, mas estamos com pressa. É! Nós temos que chegar no fim do arco-íris sem fim. Para encontrar a Dilly Daly. A Grande Exploradora? Se bem me lembre, ela não retornou da sua última expedição. Pois é. Por isso que vamos atravessar o arco-íris para encontrá-la. Mas, Vera, vocês terão que voltar até o fim do dia. Senão, ficarão presos do outro lado. Por isso a nossa pressa, Zee. Mas vai ficar tudo bem desde que a gente tenha os desejos certos. Com certeza. Vamos sentar? E pensar a respeito. Tá legal, Vera. Como a Árvore dos Desejos pode ajudá-la? Bem, talvez a Dilly Daly não tenha voltado por ter ficado presa. Ou porque precise de alguma ajuda. Temos que estar preparados para qualquer coisa. Claro. Vocês não sabem o que vão encontrar no fim do arco-íris. Nós ainda não sabemos. Mas a Árvore dos Desejos sempre nos dá os desejos certos. Então caberá a mim descobrir como usá-los. Você sempre descobre, Vera. A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera. Está na hora de receber seus três desejos. Estou pronta. Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos. Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Poderes mágicos para mim Mas que grupo fantástico de desejos. Vamos ver o que a Enciclopédia dos Desejos tem a nos dizer. Este é o Assoprador Ah, Assoprador! Esse desejo é sensacional. O Assoprador pode assoprar bem forte Lançando uma rajada super forte de ar Mal posso esperar para te ver em ação, Assoprador O que temos a seguir? Ah, sim! Esse é o Esmagador Esmagador! Como você sabe, o Esmagador é um desejo esmagador Ele adora amassar e esmagar o chão É bom vê-lo novamente, Esmagador Não sei quando vou precisar da sua ajuda Mas eu sei que a sua ajuda vai ser esmagadora Esmagador! E por fim, nós temos o Rodinha Ele é um desejo super raro O Rodinha tem o poder da aderência Ele pode te ajudar a andar em superfícies bem escorregadias Incrível! Fico feliz que esteja com a gente, Rodinha Rodinha! Vocês três estão prontos para uma aventura no arco-íris sem fim? Suzy, pisar na mochila, já podem entrar Obrigada, Zee! Nós voltamos logo! Estão contando com isso! Obrigada, Felpudo! Já pode voltar para o carnaval Vamos andando daqui É, vai ser bom para esticar as pernas um pouquinho Afinal, não deve levar tanto tempo para chegar no fim do arco-íris sem fim Bolhas do céu? Devemos estar bem alto Vera, quando é que a gente vai chegar no fim desse arco-íris sem fim? Não acredito que a Jilly Daly andou toda essa distância sozinha O que será que ela queria encontrar? Espero que a gente encontre uma fonte enorme de suco sasune Hum, bem geladinho, cheio de cubos de gelo e... Uma bifurcação! É, acho que um canudo seria mais útil para o nosso suco sasune, Vera Não, uma bifurcação no arco-íris Olha! Para qual lado devemos ir? Deixa comigo, Vera A minha cauda sempre sabe qual lado seguir Para aquele lado! Por que a sua cauda escolheu aquele caminho? Simples! O outro caminho tem escadas Mandou bem, cauda! Vamos lá! É, daqui pra frente teremos um caminho tranquilo e sem problemas Não é, Vera? Uh-oh! Por que fez uh-oh? Eita! Vai ser tipo andar na corda bamba Só temos que andar bem devagar e com firmeza Uou! 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 Ufa! Obrigada! Isso é mais difícil do que eu pensei Ah! Não para um gatonete faixa preta Veja como eu faço e repita tudo o que eu fizer Viu, Vera? Mole mole que nem Maria mole Uou! 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 Aguanta firme, Bi Uuuh! 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 Se trabalharmos juntos Eu seguro você E você me segura, Bi Tá legal? Tá legal, deixa comigo Calma Devagar Devagar Isso aí, vamos nessa Você consegue, Vera É só não olhar pra baixo Porque estamos muito alto E não vai querer ficar tonta E muito menos pensar em cair Porque seria tipo... Não posso nem olhar Pronto Quê? Já chegamos Conseguimos Conseguimos Graças ao trabalho em equipe Obrigada, Bi Não teria conseguido sem você Olha só Estamos quase no topo do arco-íris É Agora nada nesse arco-íris Vai nos impedir de encontrar a... Acho que eu falecido demais É melhor corrermos Pra não ficarmos presos Naquela tempestade Com licença Com licença Oi Nós precisamos muito mesmo Passar pro outro lado do arco-íris Pode, por favor, nos deixar passar? Oh, você está cheia demais de chuva pra se mover? O que vamos fazer, Vera? Não dá pra passar por dentro de uma nuvem de tempestade Um movimento errado e... Nada que o poder dos desejos não possam resolver Hora do meu primeiro desejo Zip, zap, zoom Eu escolho você Acorde, assoprador Vem meu desejo conceder Oi, assoprador Vê aquela nuvem de tempestade na nossa frente? Hum, hum Ela está presa no arco-íris E precisa da nossa ajuda Vamos dar um empurrão com o seu sopro super forte Tá legal, assoprador Inspire Inspire Assopre Olha, está... Fazendo cócegas Mais uma vez, assoprador Ah! De nada Valeu por não fritar a gente Ótimo trabalho, assoprador Agora volte pra mochila Aham Uou! Tome cuidado, Bi Tá bem escorregadinho Uou! 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 Ah, Vera Sei que vai soar bem engraçado Mas a gente não tem nenhum freio! Preparar pro ponto fortado! Uou! Nossa! Conseguimos, Bi Chegamos ao fim do arco-íris Jilidale deve estar em algum lugar dessa ilha Olá! Jilidale! Jilidale! Você tá aqui? Ah! Escuta! Você ouviu um tic-tic-tic? Você tem ouvidos de gato, Vera Eu acho, acho, acho que esse tic-tic-tic tá vindo daquele lado Jilidale! 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 João se vem a ver, gera uma com esses sólidos de bebê Vou preparar e assoprar Oh, não! Alguma coisa está errada A minha flauta está quebrada Será que pode me ajudar Pra essa peça eu retirar? Vou preparar e assoprar Não! Alguma coisa está errada A minha flauta está quebrada Fiz tim-tim-tim-tim-tim-tom-tom Mas essa pedra está entalada Esse som não é comum Parece que eu soltei um... Uhul! Bravo! Isso foi muito legal O Rei Arco-Íris teria adorado essa música Oh, Rei Arco-Íris Eu sinto muita falta do meu amigo Já faz um ano que eu não o vejo Não conseguiria ficar longe da Vera por tanto tempo Mas é o seu dia de sorte Porque ele nos mandou numa missão Para encontrá-la e levá-la para casa Não seja boba, minha pequena instrumentista Não estou perdida Eu decidi permanecer aqui Eu estava colhendo estes cristais mágicos Para fazer uma flauta da Zulfa Para dar de presente ao Rei Arco-Íris Mas eu não consegui encontrar o último cristal Então não finalizei a flauta E eu não vou sair daqui sem esse cristal Que tipo de amigo eu seria se desse a ele um presente incompleto? Eu estou achando que a Jilidale não pretende ir embora tão cedo Viemos aqui para resgatar a Jilidale E não vamos voltar para casa sem ela Então é melhor nos apressarmos, Vera O sol vai se pôr em breve E eu, você e a Jilidale Vamos ficar presos aqui até o próximo dia do Arco-Íris sem fim Tá legal Já que a Jilidale não quer ir embora sem o último cristal Talvez a gente possa ajudá-la a soltá-lo Hora do meu segundo desejo Zip, zap, zoo Eu escolho você Acorde, esmagador Esmagador Vem meu desejo conceder Oi, esmagador Preciso do seu super poder esmagador Para soltar um cristal que está preso Esmagador Atenção, pessoal Cuidado Pelas batidas das castanholas O que foi isso? O esmagador vai te ajudar a retirar o cristal Jilidale, se eu fosse você, eu não ficaria no chão Suba a bordo Tá legal, esmagador Hora de bater Bater E bater Tá quase Bela batida, esmagador Agora volte para a mochila Esmagador Nossa Está fazendo o arco-íris brilhar Este é o poder dos cristais arco-íris Este não é o presente perfeito para o rei arco-íris O rei arco-íris vai adorar, Jilidale E vamos entregar a flauta para ele hoje, não é? Tipo, antes do sol se pôr O sol já está se pôndo Quando o sol se pôr, não teremos mais um arco-íris para voltar para casa Vamos lá, vamos embora daqui Só que é inclinado demais Não para as minhas garras agarradoras de arco-íris Me lembra de afiar as minhas garras da próxima vez Existe outra forma de sair daqui, Jilidale? Oh, eu deixei para pensar nesse detalhe depois que eu pegasse o cristal Então quer dizer que estamos presos aqui até o próximo dia do arco-íris sem fim? Veja pelo lado positivo Nós terminamos a flauta caçupa O quê? Eu não trouxe nenhum biscoito fichipuff comigo Não! Ainda tem tantos sabores de biscoito fichipuff para eu experimentar Não se culpe, Bartobi O arco-íris está escorregadio É isso! Tenho o desejo perfeito para superfícies escorregadias É a hora do meu terceiro desejo Zip, zap, zoo Eu escolho você Acorde, Rodinha Vem meu desejo conceder Oi, Rodinha Precisamos da sua ajuda para chegar ao topo daquele arco-íris E super escorregadio Rodinha! Manda ver, Rodinha! Vamos lá, subam a bordo Então, temos que correr o mais rápido que pudermos Tá funcionando Por que o arco-íris está piscando? O sol está se pondo O tempo está acabando Mais rápido, pessoal Mais rápido! Chegamos no topo do arco-íris Sem mais subidas Daqui pra frente, vai ser só descida Não! Eu consigo ver o reino arco-íris O arco-íris está desaparecendo A gente não vai conseguir Jilidale, a sua flauta é casufa Pode tocá-la para manter o arco-íris brilhando? Pode apostar que sim Eu nunca devia ter os deixado subir no arco-íris Oh, nuvens cinzentas Sinto tanto a falta deles Esperem Será que... É tarde demais O arco-íris se foi Essa não! Tô achando que o bordo não vai ser legal Felpudo! Pelos batuques do tamborim Você nos salvou De todas as coisas macias que eu queria Você é a que mais amo Você é o melhor Obrigada, Felpudo Eu sempre soube que podia contar com você E com você tambem, Rodinha Rodinha! Já pode voltar pra mochila Pelos abanetes roxos! Tidale! Ei, arco-íris! Senti tanto a sua falta Estava preocupado com você, velha amiga Desculpe ter demorado pra retornar Mas eu não podia voltar pra casa Sem um presente especial pra você Pela fúcsia fantástica! Uma flauta casufa! Mas Tidale, por mais que seus presentes sejam maravilhosos Maravilhosos não há presente maior do que você aqui Ah, rei arco-íris, você tem razão E agora eu tenho dois novos amigos que se importam tanto comigo Que foram até me resgatar Desculpe ter feito vocês perderem o dia do arco-íris sem fim Bom, não o dia inteiro Chegaram a tempo para o gran finale Azul turquesa e vermelho carmesim Que os céus se iluminem pra vocês e pra mim Vai começar a melhor parte do dia do arco-íris sem fim Que a noite brilhe com sua luz maravilhosa E que os amigos tenham todos uma noite gloriosa O Espirro Cósmico 3, 2, 1 Apareça, Bartoubi! Saia de onde estiver! Com a minha habilidade ninja em me esconder A Vera nunca vai me encontrar O quê? Pequenos ajudantes, saiam daqui Estou arruinando meu esconderijo Acho que minhas habilidades ninja de pousar É melhor do que a minha habilidade ninja de me esconder Ah, mas o que foi isso? Parece que alguém pegou um resfriado e tanto Uou, a nossa casa não era azul e laranja antes O que será que está acontecendo? Vamos ver se a casa de mais alguém mudou de cor Uau, toda vez que ouvimos um Espirro Alguma coisa muda de cor Ha-ha, demais! Bi, acho melhor você se olhar no espelho Você está um pouco... Verde? O que achou, Vera? Não acha que essa cor realça os meus olhos? Vera, o seu cabelo está rosa E quase tão fabuloso quanto o meu Obrigada, Bartobi Parece que os Espirros estão vindo do castelo arco-íris Essa não! Ei, arco-íris! Vera, Bartobi, minha verdolância Estou feliz por vê-los aqui Sua verdolância? Saca só a minha verdolância Entendo o que quer dizer Sinto muito Parece que eu estou sofrendo da horrível gripe Watshugibugi Watshugibugi? Sim! Ela me causa muitos espirros E como podem ter notado, ela também confunde a minha coloração Pois é Todo mundo é de cor quando o senhor espirra Mas agora está tudo bem, não é? Pelas abóboras roxas, não! Até onde eu li, se eu não me curar logo da Watshugibugi A mudança de cores se espalhará e permanecerão assim para sempre Para sempre? Deve haver alguma forma de curar essa gripe, Vossa Majestade? De acordo com a lenda, a única cura se dá ao receber cócegas com a pena da ave rinotauro Uma ave mágica que vive no topo da montanha tip-tip-top Mas ela é tão fria, ígreme e escorregadia que ninguém jamais conseguiu chegar no topo Bem, nós vamos! Vamos conseguir porque temos que pegar aquela pena! Terra, não faça isso! É perigoso demais! O senhor é nosso amigo, Rei Arco-Íris E quando o amigo precisa, fazemos tudo o possível para ajudá-lo A Vera não é a melhor Sério, não é? Vamos lá, Bartolby! Esperem! Antes de irem... É! Voltamos ao normal! Pra baixo e pra cima, Soquinho! É! Por favor, vistam um agasalho! Oh, Felpudo! Nos leve até a montanha tip-tip-top, por favor! Chegue pro topo! Chegue pro topo! E rápido! Vamos voar direto pro topo da montanha tip-tip-top e pegar a pena! Ah, não! Tá tão frio que a traseira do Felpudo congelou! O ar daqui é frio demais pras nuvens! O Felpudo está congelando! Segure firme, Bartolby! Calma, Felpudo! Nós vamos ficar bem! Aqui, a luz do sol vai te aquecer e derreter o gelo em você! Sabe, essa montanha não é tão alta quanto eu pensava! É muito mais alta! Ela é muito fria, Ingrid! Me escorregadia pra escalarmos sozinhos! Precisamos da ajuda dos desejos! Pra árvore dos desejos, Felpudo! Obrigada, Felpudo! Oi, Zê! Olá, Vera! Preciso de alguns ingredientes, por favor, desejos! Essa sopa tem um cheiro... Diferente! É para o rei! A sopa não vai curá-lo, mas vai ajudá-lo a descansar até que a gente encontre a cura para esse Uachugala, Uachuniwu, Uacholuhua... Resfriado! Servidos? Sabia que iria gostar! Como a Árvore dos Desejos pode ajudá-los? Temos que escalar a montanha tip-tip-top! O quê? Aquela montanha é gigantesca! Não acho que seja uma boa ideia! É o jeito de pegar uma pena da ave rinotauro, fazer cócegas no rei e curá-lo da Uachugubugi! Ou pode se curar com a minha sopa! Escalar a montanha será um desafio Vamos pensar sobre isso juntos Então, como você vai chegar lá? Bem, ela é muito íngreme E escorregadia E fria Realmente muito fria Precisamos de um desejo que nos ajude a escalar e um desejo que nos ajude com o frio A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera Está na hora de conseguir seus três desejos Estou pronta! Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Claro! Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Poderes mágicos para mim É um grupo incrível de desejos O que a Enciclopédia dos Desejos diz sobre eles? O seu primeiro desejo é o flutuante É um desejo voador Ele pode flutuar com qualquer coisa dentro da bolha dele Com ele vamos conseguir flutuar sobre os pontos difíceis de andar Vamos ver o desejo número dois Assim, aquecedor Ele pode aquecer qualquer coisa Por exemplo, a sopa que eu preparei para o rei É! O aquecedor pode derreter toda a neve que bloqueia o caminho E assim conseguiremos chegar ao topo da montanha É, melhor usá-lo para derreter a neve Não vamos desperdiçá-lo aquecendo aquela sopa E por último temos o blá-blá Uh, desejo interessante É um desejo comunicador Irá traduzir tudo o que estiverem te dizendo Não importa qual idioma seja Oi, como vão ver, Bartobi? Incrível! Eu só não tenho certeza como um desejo falante Pode me ajudar a conseguir uma pena para o rei Pode parecer blá-blá-blá Mas eu sei que você vai descobrir Obrigada, Zip E obrigada, Árvore dos Desejos Por seus desejos conceder Boa sorte, amigos Para a montanha Tip-Tip-Top, por favor, Felpudo Ponto perfeito, Felpudo Obrigada E olha, tem um caminho ali Não precisamos dos desejos agora Estamos começando super bem Vamos encontrar aquela pena Pronto, quente e inconfortável, sua majestade Que tal uma sopinha para se sentir melhor? Ah, obrigado Bem, ela é... diferente? Oh, Zê O que tem atrás de você? Eu não vi nada Ou, já tomou toda a sopa? Espero que ajude Oh, sim É Eu já sei até que está funcionando Legal Estou da mesma cor da minha sopa Obrigado, Vera Está pensando no que eu estou pensando? Encorregador de gelo! Tem uma montanha congelada enorme na nossa frente Não se preocupe, Bartolby Temos um desejo que pode ajudar Vamos flutuar sobre ela Vamos lá, flutuante Hora de trabalhar Zip, 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 Zip Eu escolho você! Acorde, flutuante Vem meu desejo conceder Oi, flutuante Preciso que você crie uma bolha Que nos leve para o outro lado Daquela montanha congelada Pronto para flutuar? Ai, 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 ai Ah, Vera Acha que encolhemos quando estamos com frio? Eu acho que sim Mas olhando pelo lado positivo Podemos ficar mais tempo abraçados, não é? Vera Você deixou o bigode crescer? Não, é a sua cauda E está fazendo cócegas no meu nariz Meu bigodinho ficou preso debaixo da sua bota Aqui, flutuante Pode nos descer Obrigada, flutuante Sabe o que é tão gelado quanto a montanha Tip, Tip, Top? Eu? Eu também Vamos dar um jeito nisso Abraço aquecedor Esse livro para curar espirros pode ajudar a aliviar seu desconforto, senhor Primeiro, aplique um creme quente para limpar as narinas Eu não tenho certeza se isso Depois, cubra a cabeça do paciente com o chapéu de lã quentinho Eu acho que... Então, ou toque uma música tranquila para ajudar o paciente a relaxar Está funcionando Está funcionando O que está acontecendo lá fora? Pótons flutuantes Toda a cidade virou uma confusão de cores Pótons flutuantes Mas pelo menos não iniciei uma avalanche Podemos fingir que eu não disse isso? Não podemos perder tempo Temos que derreter essa neve para passar Zip, zap, zupe, eu escolho você Acorda, aquecedor Tenho o desejo conceder Vamos esquentar as coisas, aquecedor Ah, é tão quentinho É um calorzinho bom Só mais um pouco Pronto Obrigada, aquecedor Ah, Vera, agora está tudo escorregadio de novo Acho que ao derreter a avalanche rápido demais Deixamos o caminho escorregadio Está escorregando, está escorregando Não, andamos três passos para frente E cem passos para trás Então é melhor começarmos a escalar Só tome mais cuidado nas partes escorregadias dessa vez Ah, eu vou sim Eu vou sim Ah, acho Que virei um picolete gato Ai, te peguei Um picolete cabeça para a guarda Desculpa, Bi Vera, o rei arco-íris está piorando O reino inteiro está mudando de cor Por favor, se apresse Vamos, Bartobi Temos que chegar no topo E rápido Com certeza Viu só, o Zê cheio de bolinhas? Droga de companhia Quem é ele? Eu não sei E também não quero descobrir É um elfo do gelo Espera, volte aqui O seu abraço estava me mantendo aquecido Obrigada, aquecedor Posso ficar com você para todo o sempre? Posso? Oi, eu sou a Vera E esse é o meu melhor amigo, Bartobi Poderia nos levar até o topo da montanha Tip-tip-top? O que ele está dizendo? Para voltarmos para casa, nós não vamos voltar para casa Elfo do gelo O rei arco-íris pegou o Atchugibugi Para ajudá-la a melhorar Temos que encontrar a pena especial da ave rinotauro Que vive no topo da montanha Por que ele não nos deixa passar? Eu não entendo Eu não sei, Bi Eu não entendo nada do que ele diz Zaporito Vera, eu entendi Vai lá, gritando Não vai ajudar Não Mas eu tenho um desejo que pode ajudar Vip-zap-zup, eu escolho você Acorde, Blá-blá Quem meu desejo vai ceder? Oi, Blá-blá Pode traduzir o que o Elfo do gelo está dizendo para podermos entender? Blá-blá-blá Tá legal Sério? Não sigo essa estrada É um longo caminho até o topo da montanha Tá funcionando! Mariquei-co Mariquei-co Mariquei-co-ne-ca Ah, dessa eu não sabia Atrás desse caminho tem uma passagem secreta Que atravessa a montanha É quente, segura e... Mais o quê? Mariquei-co É, é um atalho e tanto até o topo É mole-mole que nem Maria-mole Eu acrescentei essa última parte Muito obrigada, Elfo do gelo Por favor, nos mostre o caminho Mariquei-co Conseguimos, conseguimos Tem gosto da sopa do Zi Só que muito melhor Bartobi, 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 olha Mas que lindo Ah, olha só que belezura Ave Renotauro, precisamos da sua ajuda Pra curar o rei arco-íris e a sua pena mágica É a única coisa que pode curá-lo E nós só precisamos de uma, por favor Eu gostaria de ajudá-los Porém temo que não seja possível Por quê? Eu só troco as minhas penas Quando estamos no verão Verão? Nós estamos bem perto do verão aqui em cima Vamos pensar sobre isso, Bi O aquecedor ainda está ativo, não é? Está sim Meus pelos nunca estiveram tão tostadinhos Então podemos usar o poder do aquecedor para nos ajudar Se a ave Renotauro só troca de penas quando se sente aquecido Talvez podemos derreter o gelo e fazer parecer que é verão na montanha Então ela nos dará a pena É isso É isso aí Mandou bem Vera, essa foi uma ideia incrível Está funcionando Está funcionando Ei, para onde você está indo? Ainda precisamos da sua pena Essa era a nossa única chance de curar o Rei Arco-Íris Obrigada por fazer eu me sentir aquecida de novo Espero que o Rei se sinta melhor Conseguimos! Ai, obrigada, BlaBla e Aquecedor Essa pena tem um trabalho a fazer Vera, Bartolby, o Rei está piorando Os espinhos deles estão drenando todas as cores da cidade Arco-Íris Rápido O mais rápido que pudermos ir Bartolby, olha Essa não, não vai sobrar nenhuma cor pra contar história se não voltarmos pro reino a tempo Precisamos do Felpudo, não, espera Ah, ele não consegue voar tão alto Já sei o que precisamos fazer Nós precisamos de um escorregador Uma crosta de gelo pra escorregarmos? Perfeito! Obrigada, Elfo do Gelo Prontos pra descer como um foguete no maior escorregador de todos? Parece assustador Vamos nessa Uau! A cidade arco-íris sem cor nenhuma Eu sem cor nenhuma O único que ainda tem cor é o senhor, rei arco-íris Suas cores também estão sumindo Só mais um espirro e o senhor ficará cinza Está funcionando! As cores estão voltando! Safiras brilhantes! Eu me sinto muito melhor Estou curado! Obrigado! Ova! Vera, ninguém jamais conseguiu escalar a montanha tip-tip-top A mais fria, a mais ígrime, a mais escorregadia do reino Bom trabalho! Quando um amigo precisa, fazemos tudo possível para ajudá-lo, senhor Até escalar a maior montanha de todas E caso queira chamar de montanha velha e Bartleby, eu não ligaria Ah, ah, Tim! Sopa, Bartleby Ah, achei que só o Otig Buggy fizesse as coisas mudarem de cor Tá legal, retira o que eu disse Uhul, bolhas do céu Zee, é um pouco cedo para observar o céu, não acha? O festival da lanterna nem ao menos começou Mas não vai demorar muito Uhul, mal posso esperar para ver nossas lanternas iluminando todo o céu Com luzes! Ah, vocês estão prestes a ver algo no céu que é tão incrível quanto Vejam Uhul, bolhas do céu? Uau! Eu nunca tinha visto bolhas do céu tão pertinho Elas só passam por aqui uma vez ao ano durante a sua migração Migração? Quando o clima esquenta, elas migram para o frio norte Uau, uau, uau! Uhul, quero conversar com elas também Uau, 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 uau! Acho que elas ouviram a gente Ah, gritando é minha praia Eu sou mais tranquilão Que fica em silêncio E que sempre mantenha calma Entende? Eita! Ah! Polha, polha enorme Grande mesmo Essa, essa coisa Olha, olha, olha Ela tem um lindo bebezinho Polha Uau! Uau, 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 uau! Com sua grande boca de bebê Ai, um gato inteiro cabe dentro dessa boca Não estou vendo nenhuma asa Elas devem voar com as barbatanas Sim, elas são muito boas voando Só não são tão boas assim na aterrissagem Esconderijo ninja Esconderijo ninja Ninguém pode me ver Espero mesmo que não me vejam Estou tremendo e com medo Elas não são adoráveis, Bartobi? Bartobi? Pra onde ele foi? Estou aqui, Vera A gente devia ir embora logo Pra aquela coisa de festival sem bolha do céu Esqueceram, estávamos indo agora há pouco O Festival da Lanterna Eu quase me esqueci Tá legal, vamos nessa Você quer ir com a gente, Zee? Obrigado, Vera, eu vou ficar Posso ver as bolhas do céu e o Festival da Lanterna bem daqui É a melhor vista do reino Tá legal, Zee, divirta-se, temos que ir Tchau E vocês, bolhas do céu Façam uma boa viagem até o frio norte Obrigada, Felpudo Vamos começar com a nossa festa Vamos soltar as lanternas quando a música terminar, não é? É Tá legal, é hora de dançar ao som da música Porque esse gato ninguém se cura Uhul Miau, esse gatinho sabe dançar Bi, olha Ha-ha, o que? Tem alguma coisa errada com as bolhas do céu Estou terminando a energia Aí, eu tive uma ideia Vamos assistir o festival aqui debaixo, sabe? No caso de... Chover Ah, Bartleby. Vera, as bolhas do céu estão dando a volta. O que está acontecendo? Eu acho que a música do Festival da Lanterna está assustando elas. Deve ser isso. Elas não estão mais indo em direção ao frio norte. Estão indo em direção do suscaldante. Ai, um calor bem quentinho seria perfeito. Não para as bolhas do céu. Elas gostam de tempo frio. O calor não faz nadinha bem para elas. Temos que fazê-las voltar. Pode segurá-las até que a gente chegue aí? Farei o meu melhor. Ofeupudo! Desculpe por fazer você perder o Festival da Lanterna, Bi. Mas nós temos que ajudá-las. É, é isso que nós fazemos. É hora de subir a bordo. Por que não estou subindo a bordo? Não sei por que minhas pernas não conseguiram se mexer. Vamos até as bolhas do céu, por favor. Zee! O que você está fazendo? Estou tentando acalmar as bolhas do céu. Acho que não está funcionando. Por que ele falou isso para elas? Por que você falou isso para elas? Zee! Eu preciso melhorar o meu grito de bolha do céu Calma, bebê bolha Está tudo bem Essa não Elas estão muito assustadas Precisamos da ajuda dos desejos Para acalmá-las e levá-las para a direção certa Para a árvore dos desejos fe... Ah, verdade Esqueci Obrigada, Felpudo Está tudo mundo bem? Sim Será que eu esqueci de dizer que... Será que esqueci de dizer que as bolhas do céu se irritam muito fácil? Sim Mas agora sabemos Está tudo bem Vai lá, amiguinho, desejo Se eu fizer as bolhas do céu se acalmarem Poderia guiá-las para a Rota do Frio Norte de novo Mas como? Isso vai ser um desafio Vamos sentar e pensar um pouco sobre isso Como vai fazer para as bolhas do céu retornarem à Rota para o Frio Norte? Primeiro, as bolhas estão muito agitadas e estão se assustando com coisas inesperadas Preciso fazê-las se sentirem seguras de novo Tipo o que sentimos quando as pessoas se importam com a gente Ah, protegidos e amados O jeito que você faz eu me sentir Pois é, Bartobi, exatamente Um desejo pode nos ajudar nisso E se ainda se sentirem assustadas, precisaremos de um desejo para guiá-las para o Frio Norte A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera Está na hora de conseguir seus três desejos Estou pronta Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes magivos para mim Desejos 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 para mim Para mim Que desejos fantásticos! O que a Enciclopédia dos Desejos diz sobre eles? O seu primeiro desejo é o... Ah, flauta Um desejo musical que toca uma música tão calma e relaxante Que todos que a ouvem começam a segui-la Mas que ótimo! O flauta pode fazer as bolhas do céu nos seguirem O seu segundo desejo é o... Acolhedor Que bonitinho Ele é um desejo juntador Ele é mão numa energia calma e acolhedora A mesma que sentimos por alguém que gostamos Eu não sei o que está acontecendo comigo, Vera Mas eu te amo mais do que nunca Um desejo acolhedor é perfeito Ele vai fazer as bolhas do céu me verem como membro da família E me deixar guiá-las até o frio norte E o seu terceiro desejo é o... Defletor Muito interessante É um desejo defletor Que protege de tudo que jogam em sua direção Consegue impedir que as bolhas do céu caiam do céu? Não é pra mim Eu tô perguntando pra um amigo Um desejo defletor é legal Só não tenho certeza como ele pode ajudar A levar as bolhas do céu pro norte Tenho certeza que vai descobrir Como você sempre descobre, Vera Obrigada, Zee E obrigada, Árvore dos Desejos Por seus desejos conceder Se tiver dúvidas, me mande um facebolho Sei tudo sobre as bolhas do céu Pode deixar Vamos lá, Bee Vamos levar as nossas amigas voadoras para o frio norte Oh, não! Olha quanto elas já voaram pra longe Estamos quase no sul escaldante Dá pra sentir o vapor quente por toda parte Esse tempo quente é horrível Muito horrível Cuidada da bebê bolha do céu Ela está muito assustada Ai, muito mesmo Rápido, Felpudo Temos que tomar a liderança do grupo logo Assim as levaremos de volta E eu tenho o desejo perfeito Pra fazê-las se sentirem felizes e amadas E assim, conseguirei guiá-las É hora de trabalhar, acolhedor Vip, Zap, Zup, eu escolho você Acorde, acolhedor Vem, meu desejo conceder Ai, acolhedor Preciso que as bolhas do céu me vejam como membro da família Assim elas se sentirão seguras e irão me seguir Ufa Acolhedor? Não, espera, acolhedor É pras bolhas do céu seguirem a mim, não o Bartolby O que houve? Eu tô todo arrepiado Ai, até os meus arrepios estão arrepiados Por que as bolhas do céu estão me olhando desse jeito? Bartolby, elas estão atraídas por você Por mim? Tipo, como se eu fosse a mãe deles? Não, 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 não Você que devia ser a mãe deles Você, Vera Ah, acolhedor Podemos sentar outra vez? Bem, obrigada mesmo assim Eu sinto muito, Bi O acolhedor só tem poder suficiente pra fazer isso uma vez Oh, a bebê bolha do céu agora te ama muito mesmo Mãe, pede pra ela parar Não posso Até a mamãe bolha do céu te vê como a mamãe dela Tá, olha, eu não quero brincar de mamãe bolha Eu não consigo lavar nem as próprias patas depois de jantar Até que o poder do acolhedor acabe Você é a mãe delas Mas não se preocupe, agora você pode acalmá-las Eu posso o quê? Ah, gato caído! Bartolby! Ei, obrigado, bebê bolha Você é bem macia e fofinha Tá legal, fiquem perto de mim Bolhas do céu, se vamos fazer isso, vocês têm que... Têm que ouvir a sua mamãe, tá legal? E a mamãe precisa de espaço Valeu, galera Funcionou, eles escutaram Amém Viu? Foi bem natural Agora vamos levá-las pra casa Sim, pra casa Ah, bolhas do céu Tenha volta, por favor O frio norte fica daquele lado Vamos, eu sou a mamãe Eu Vamos lá, bolhazinha Vamos sair logo do sul escaldanho Bom trabalho, mamãe B Obrigado, Vera Bem, é só mais um dia de trabalho Essa viagem vai ser moleza Por que nós paramos? Bora! Bartolby! Socorro, Vera! Estamos indo pro Vale da Fazenda Feliz Quer dizer, você está me... Caramba, isso foi assustador Pelo menos eu não fui esmagado Essa não Você tá bem, Bi? Eu tô bem Eu só tô sentindo a minha cabeça bem das nuvens Tudo bem, Bi Eu tô aqui Hã? Vera, por que tá me lampendo? Ah! Ele! Então foi isso que a fez parar no Vale da Fazenda Feliz Ela tá com fome Pois é, e eu achei uma ótima ideia Oh, Bi Gosta de laranjas tantãs? Uhum Hã? Hum Hum Uu, 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 uu Acho que ela quer ser alimentada por outra pessoa Alguém chamada Mamãe Uuuu Mas a boca dela é enorme Hã? E se eu quero ir dentro dela? Dentro dela? Dentro dela? Tá tudo bem, ela não vai te comer Tem certeza? Com certeza Com certeza? Ah, não se preocupe, elas te amam, esqueceu? Se alguma coisa acontecer, estarei aqui pra ajudar Tá legal Hã? Aqui, bolha do céu Pega sua laranja tantã da sua mamãe Ela é muito mnhã-mnhã Bem, não podem dizer que eu não tentei Talvez elas se alimentem sozinhas agora Talvez Hum, talvez Oi, Zee Estamos com problemas pra alimentar as bolhas do céu Elas não querem as laranjas tantãs Ah, tente segurar a fruta com a boca Quis dizer tipo assim? Hum Você tá bem, Bi? Estou Todo Bolhado Mas ela não comeu você, né? Não Não comeu Isso aí, meu gado corajoso Vamos lá Vamos precisar de muitas laranjas tantãs para alimentar esses estômagos gigantes Eu consigo, eu consigo, eu consigo É hora de comer Que legal, mandou muito bem, mamãe Bi Ai, obrigado Ei, fato engraçado A língua da bolha do céu parece uma lixa molenga Tá legal, bolhazinha Vamos levar você e sua família pra casa Frio norte Aí, vamos nós Ai, o que foi agora? Você tá com sede? Com gosteiro? Quer um carinho na barriga? O quê? O quê? Ela tá dizendo Obrigado, mamãe Ah, ah, de nada Bartleby Estamos nos aproximando do festival Essa não O Bingo Bongo ainda está se apresentando O festival da lanterna ainda não acabou Essa não, essa não, essa não Olhas do céu, cobram os ouvidos Pensem em coisas boas Ai, acabou Ai, que bom E se a música parou, isso quer dizer? Prontos? Três, dois, um Soltem as lanternas Eles estão soltando as lanternas brilhantes Estão com medo das lanternas Lanterna má, muito má O que é isso? O que é que tá acontecendo? Essa não Agora as lanternas estão assustando as bolhas do céu Fiquem longe dos meus bebês Lanternas, fiquem longe dos meus filhos Hã? O que eu... Esqueci que as lanternas faziam isso Quando elas pousam ou acertam em alguma coisa Elas estouram E fazem um som engraçado Assim elas não vão causar problemas quando caírem Mas são centenas de lanternas Temos que tirar todas daqui Antes que as minhas bolhas do céu corram pro lado errado de novo Mas se estourarmos todas as lanternas Vamos arruinar o festival da lanterna Ai, o que vamos fazer? Vamos pensar sobre isso Tá legal, vamos pensar E se criássemos um caminho por onde as bolhas do céu pudessem passar? Então não precisaríamos estourar todas as lanternas Só algumas delas É, é, ótima ideia Vamos usar o defletor O meu desejo protetor Ele pode criar um caminho estourando as lanternas que estiverem na nossa frente Maravilha, vamos nessa Vip, zap, sup, eu escolho você Acorde, defletor Vem o desejo conceder Vem o desejo conceder Trem atenção na mamãe e me sigam até o frio norte É hora de partir Vamos parar de drama Pra que ter medo? Se estou aqui Não precisam fazer manhã Vocês devem sua mãe ouvir Não tenham medo algum O vento vai nos conduzir assim Uu, 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 uu Bom trabalho, defletor Não tem nada pra se preocuparem aqui, bolhas do céu Ufa Agora pode voltar Conseguimos É, mostramos pra aquelas lanternas quem é que manda Agora nada pode impedir as minhas bolhas do céu de irem pra casa O frio norte Aquilo são Nuvens de chuva Uu, 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 uu Os meus bebês não gostaram nem um pouco disso Mamãe sente essas coisas Vamos pousar até que elas sumam Boa frenagem Isso é ruim As nuvens de chuva estão se movendo tanto pra cima quanto pra baixo Estão por toda a nossa volta Não, ainda não estão A passagem para os cânios ainda está limpa Mas não vai ficar assim por muito tempo Temos que ir agora Não sei não, Vera O Zay falou que elas se assustam fácil E aqueles cânios pontudos são bem assustadores E o Trovolas assusta também Temos que pensar numa forma de conseguirmos acalmá-las Eu já sei Vamos seguir o caminho ouvindo uma música relaxante Isso vai manter as bolhas do céu calmas e distraídas Flauta, preciso de você Vip, zap, sup, eu escolho você Acorde, Flauta Vem meu desejo conceder Oi, Flauta Precisamos que toque uma música pra podermos guiar os nossos amigos até o pico dos cânios Aham, isso não é melosa demais? Temos que andar logo, Bi Tá bom, precisamos de uma música que as faça bater suas barbatanas Assim elas irão te seguir Música para bater as barbatanas saindo no capricho Música para bater as barbatanas saindo no capricho Música para bater as barbinas saindo no capricho Música para bater as barbatanas saindo no capricho Ai, erca! Um pouco menos de língua belosa, por favor Sou tão orgulhosa de você, Bi! Você foi uma mamãe ótima Ai, obrigado, Vera Ai, o poder atrativo do acolhedor vai acabar logo logo E as bolhas do céu? Não vão mais me ver como a mamãe delas Bartobi, o poder atrativo do acolhedor não dura tanto assim Ele acabou horas atrás Verdade? Então as bolhas do céu me amam Por ser eu? Sim, assim como eu te amo, Bartobi O que foi, bebê? O que foi? Mas eu não tô com uma laranja tantã agora Acho que ela só queria te dar um beijo A mamãe está tão feliz agora Árvore Nainai Parece que estamos oficialmente prontos para o acampamento ao estilo pé grande Quase oficialmente prontos Não dura demais Macia demais Olhosa demais Ah, do jeitinho que eu gosto Que vida boa, hein? Acho que esse cochilo de gato precisa de uma interrupção de um pé grande Urgui! Oi! Oi! Tchau! 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 Uau! Tchau! Última parada, aldeia dos pés grandes! Olha só! O pessoal do acampamento chegou! Oi, pessoal! Bem-vindos ao acampamento ao estilo pé grande Animados para aprender sobre as tradições dos pés grandes? Uhul! Ah, aquilo é uma tradição dos pés grandes? É sim! Se divertir é uma especialidade dos pés grandes Assim como reciclar Os sacos de dormir de vocês são feitos inteiramente de folhas caídas Oh! E quando acordarem pela manhã, terão um café da manhã gostoso e saudável Aquela tradição dos pés grandes parece divertida Eu quero tentar! Claro! Todos agarrem um amigo pé grande e se divirtam! Isso é tão divertido! Ah, abençoada! Ah, abençoada! Obrigada pela entrega, Uhul! Tchauzinho! Ah, abençoada! O jantar está na mesa! Ah, tudo parece bom o bastante para comer Estava delicioso! Obrigado! Ah, e agora, onde eu ponho meu prato? Tem lata de lixo aqui? Aham! Pés grandes não acreditam em lixo Eles reutilizam tudo Incluindo os pratos que são comestíveis Ah, tá bem! Ah, quer saber? O gosto é muito bom para um prato Ha! Eu tinha razão! Tudo é bom o bastante para comer Agora que vimos algumas tradições de pés grandes Acham que gostariam de aprender algumas das nossas? Com certeza! O que vão nos ensinar? Bem, quando acampamos Gostamos de nos reunir para dançar E assar marshmallows e numbleberries E a melhor parte é Que fazemos isso à noite Oh, os pés grandes só gostam da luz do dia Eles nunca saem no escuro Nunca Mesmo Ah, isso é uma pena Acho que só vamos poder coletar metade dos mamobberries agora Gostaria de ajuda para se preparar para a noite? Vem, Bi! Vocês têm prato de sobremesa? Isso é que é hospitalidade Ah, Bi! Posso perguntar por que vocês não saem à noite? Vocês têm medo de escuro? Eu também Por isso que eu sempre levo comigo um cobertor de segurança E um lanche de segurança E a melhor amiga de segurança Hum, sempre O que você faz para se sentir segura quando fica escuro? Uau! Isso é uma fruta nainai? Eu nunca vi uma antes Ela é tão linda Vem, Bi! Vem, Bi! Vem, Bi! Vem, Bi! Vem, Bi! Ah, os pés grandes usam as nainais há milhares de anos E isso ajuda eles se sentirem seguros à noite É uma pena os pés grandes não poderiam participar do nosso acampamento É, eu ouvi dizer que não gostam de ficar do lado de fora no escuro Talvez eles precisem de algumas luzes Como aquelas ali em cima Ei, isso me deu uma ideia Olha como deixamos iluminado Agora, os pés grandes podem vir para o acampamento É, uva! Vou chamar eles Pés grandes! Achamos umas luzes de reais Conseguem ouvir o quanto eles estão animados? Mandamos ver Ah, olha, lá vem eles nos agradecer Não sei se são uivos de felicidade Talvez esteja claro para eles É, deve ser isso Eu já volto Tá todo mundo bem? Ouvimos uivos Uivos bem infelizes Não se preocupe, Pera Eu vou apagar essas luzes nainai brindantes Não! Os pés grandes têm medo do escuro E precisam das luzes nainai Para se sentirem seguros Eu me sinto muito mal Não é culpa sua Você não sabia Mas eles não vão conseguir dormir Sem as suas nainais Vamos ligar essas luzes nainais de novo Deve ter um interruptor ou algo assim Não podemos ligá-las de novo? Precisamos pegar outros da árvore nainai Mas e essas luzinhas? Elas não podem servir? Essas luzes são legais, mas são pequenas E não são brilhantes o bastante Não, a única coisa que podemos fazer é conseguir mais nainais Ótimo plano A gente espera amanhecer e sai quando tiver sol Acho que os pés grandes não vão conseguir durar tanto no escuro, Bi Cadê a árvore nainai? Nas profundezas da floresta sem fim? O quão profundo? Ah, então... É bem profundo Pode nos mostrar o caminho? Não tenha medo Não se preocupe, vamos ficar bem Se ficarmos juntos E eu vou conseguir a ajuda dos desejos Felpudo! Voltaremos antes que perceba a nossa ausência Até lá, fiquem juntos Sim, quantidade é segurança A menos que você seja um biscoito fichipuf Para a árvore dos desejos, Felpudo! Obrigada, Felpudo Voltamos já já Zee, a noite de acampamento está arruinada Vera, Bartobi, está tudo bem Eu ouvi uivos Não, as coisas estão longe de estarem bem Foram uivos de pés grandes Por que os pés grandes estão uivando? Porque estão com medo do escuro Não que haja problema nisso Isso mesmo E os cidadãos acidentalmente apagaram as luzes nainai deles Agora todos estão tristes Apagaram as luzes nainai deles? Mas os pés grandes as usam há milhares de anos Nós sabemos! Primeira coisa Vamos sentar E pensar a respeito Tá legal, Vera Como a árvore dos desejos pode ajudá-la? Bem Precisamos encontrar a árvore nainai Para trazermos mais nainais para a aldeia dos pés grandes Mas a Snick está com medo demais do escuro para nos mostrar o caminho Então, nós precisamos de um jeito de iluminar o caminho dela pela floresta E manter Snick e Bartobi calmos A árvore dos desejos te ouviu, Vera Está na hora de receber seus três desejos Estou pronta Árvore dos desejos, árvore dos desejos Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Agarrado! Poderes mágicos para mim Vera, esses desejos são incríveis Mal posso esperar para saber o que a enciclopédia diz sobre os poderes deles Primeiro temos o brilhante Oi de novo, brilhante Eu nunca poderia esquecer sua personalidade iluminada Brilhante! Como você sabe, o brilhante é um desejo de luz Ele pode iluminar qualquer espaço, não importa o quão escuro seja Até mesmo, sei lá, floresta sem fim no escuro da noite Não se preocupe, Bi O brilhante pode iluminar qualquer caminho O próximo é o aparador O aparador tem fantásticos poderes de paraquedas Ele pode te fazer flutuar até a terra em segurança de qualquer altura Isso vai vir a calhar se estivermos presos num lugar muito alto Aparador! Estamos planejando ficar presos num lugar muito alto? E finalmente nós temos o agarrador O agarrador é super grudento e elástico Pode te ajudar a agarrar coisas que estão longe Isso é incrível! Não sei como iremos usar o seu poder, agarrador Mas se gosta de aventura, gruda na gente Agarrador! Zuzi e Pizar, na mochila já podem entrar É hora de encontrar a árvore Nai Nai Ah, não! Não temos desejos para ajudar os pés grandes Ah, eu tenho uma ideia Eu já volto Tá bem, nos encontramos no Felpudo Traz o lanchinho Beleza É uma bolsa de lanches? Não tem lanche Só ingredientes para uma poção de brilho Para ajudar a acalmar os pés grandes Até vocês voltarem Ótima ideia! Vamos! Olá, pés grandes! Esse é o meu amigo Zee E ele está aqui para ajudar Oi! Ah, oi! Vera, eu não imaginei que teria tanta gente Eu costumo fazer poções na frente de grupos pequenos Vai se sair bem, Zee Uma dica Não se entusiasme demais falando de ciência Mas eu só sei falar a respeito de ciência Bom, boa sorte então Sneaky, está pronta para nos mostrar o caminho para a árvore Nai Nai? Tchau! Tchau! Não tenham medo Estou aqui para trazer a vocês energia radiante Ah, quero dizer Estou aqui para trazer a vocês iluminação Estou aqui para trazer a vocês a luz Observem Sneaky, se está dizendo que essa floresta é sombria, escura e assustadora Eu concordo Está mesmo, ficando bem escuro aqui Mas tenho o que preciso É hora do meu primeiro desejo Zip, zap, zoo, eu escolho você Acorde, brilhante Vem meu desejo conceder Oi, brilhante Pode iluminar esta floresta escura para a gente? Essa floresta escura, sombria e assustadora e tantas qualidades medonhas? Sim! Viram? Bem melhor Certo, beleza E a saber, as coisas estão melhorando Eu consigo ver o chão, consigo ver as árvores Consigo ver os meus biscoitos, feixe-puf Uh, podemos fazer uma paradinha para o lanche? Claro, Bi Que tal um descanso brilhante? Ah, brilhante Um para o Sneaky, um para a Vera E um para a planta assustadora gigantesca Não tenha medo, é só uma sombra de uma florzinha bonitinha Viu? Beleza, já foi Santo felino Já podem relaxar Não faz aquela sombra de novo, por favor Nem todas as sombras são assustadoras, Bi Algumas são divertidas Aqui, coloca o brilhante na minha mão Ei, sou eu Eu sou famoso Eu rei arco-íris Amarelo delicioso Estou tão feliz por gostarem do meu show de fantoches Você é tão bom em desassustar a gente, Vera Nada disso seria possível sem o meu adorável assistente brilhante Brilhante! Desculpem, eu sei que está aqui em algum lugar Ahá! Não, não é isso Isso, pôlen da flor favorita do rei arco-íris E... partículas celestiais Quero dizer, salpicos de estrelas Um bom cientista sempre sabe quando verificar o seu experimento Obrigado! Boa tentativa, floresta Só você Esse som pode parecer com o de uma grande cachoeira Mas eu sei que é só uma... Grande cachoeira! Beleza Eu não me lembro de nenhuma cachoeira aqui Você nunca veio aqui antes, Bee Ah, é, é, é por isso que eu não me lembro dela Snick, é a árvore Nainai ali embaixo? Ela disse que tudo o que precisamos fazer é seguir o rio Como é que a gente vai fazer pra descer até lá? Fácil, vamos pular Tava com medo que dissesse isso Bartleby, vamos ter que ser corajosos Os pés grandes dependem de nós pra trazermos as luzes Nainai de volta à aldeia Hora do meu segundo desejo Zip zap zu, eu escolho você Acorde, aparador Vem meu desejo conceder Oi, aparador Pode nos ajudar a descer em segurança daqui? Ah, aparador Brilhante Fica no meu ombro, tá bem? Aparador, precisamos que fique tão grande quanto possível Aham Tá bem, galera Um, dois, três Pulei! Uhul 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 Conseguimos Bom trabalho, aparador Aparador Agora volte pra mochila Uhul 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 Beleza, turma Estamos procurando uma árvore gigante que brilha no escuro Vamos lá A seguir vem algo que eu chamo de... Raio num frasco Primeiro, pegamos pelotas de chuva congelada Ohhhh E um tufo de nuvem de tempestade Ahhhh Uma pitada de elétrons negativos E... Sacode! Uhul Uhul Se apresentar na frente de uma multidão é bem legal Não sei porque estava tão preocupado Boa lá, raio num frasco Uhul 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 Obrigada pela sua ajuda, brilhante 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 Agora pode voltar Ah, Vera, por que a árvore Nainai tá tão escura? Eu não sei, mas vamos olhar mais de perto Uhul 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 Tá dormindo É por isso que a árvore está escura Até as árvores Nainais vão dormir Então, como a gente acorda ela? Uhul 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 Nainai 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 Uau, mas que lindo Olha pra todas essas Nainais Mas Vera, elas estão no alto Como é que a gente desce elas? É hora do meu terceiro desejo Zip zap zu, eu escolho você Acorde, agarrador Vem meu desejo conceder Agarrador Oi, agarrador Eu preciso do seu super poder grudento pra pegar todas essas Nainais Aham, aham, aham Vamos começar a agarrar, agarrador 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 Agarrou muito bem, agarrador Obrigada pela ajuda agarrador Obrigada pela ajuda agarrador Agarrador Agora pode voltar Desculpe por acordar você, árvore Nainai, mas eu e meus amigos estávamos visitando os pés grandes e nós... Alguém jogou água nas luzes Nainai e elas apagaram Não fui eu, só pra constar Enfim, os pés grandes estavam com um pouco de medo do escuro Não que haja problema nisso Nós podemos pegar algumas das suas Nainais? Uhum Obrigada, árvore Nainai Obrigado É melhor voltarmos à aldeia dos pés grandes Durma bem, árvore Nainai Nainai Me desculpem, todas as minhas poções foram destruídas Não tem mais nada que eu possa fazer pra trazer luz pra vocês Aí, tem um pouco de luz Parecem luzes Nainai Olha, é a beira, o Bartobis Oi, voltamos Oi, pessoal Agora temos Nainai o suficiente pra iluminar a aldeia dos pés grandes inteira E eu não fiquei com medo do escuro ou da minha sombra Bom, um pouquinho Nós só queríamos dizer que realmente sentimos muito por isso É que a gente se distraiu tanto com as tradições dos pés grandes Que não percebemos que estávamos fazendo mal Bem, não tem nada que possamos fazer para ajudar os pés grandes agora? Hum Uau 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 Nainai 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 Grande Confusão de Musgo Tá legal, Bartleby Se você estivesse no Reino Arco-Íris Você gostaria de se sentar na nossa festa de comes e bebes? São tantas opções Vamos ver Aqui! Ah, Bartleby O quê? Esse é o lugar perfeito É onde toda ação acontece Não! Uau! Toda essa preparação pra festa de comes e bebes com o rei tá me deixando... Consente? Então está na hora de adoçar a boca com um delicioso Zucuzazune O Néctar dos Deuses Depois de você Desculpa Opa, desculpe, esse era o último? Você acabou de me dar uma grande ideia! Você vai usar um canudo pra fingir que deixou o bigode crescer? Não, seu bobo Pudemos conseguir a remessa mais fresquinha de sucuzazune do Reino Arco-Íris E sei exatamente onde conseguir Come-se e bebes Come-se e bebes Terão bolos de neve, sorvetes e crepes Estou louco para ir a esse tal de comes e bebes Guarda arco-íris! Estou sedento e faminto Que horas a festa da Vera vai começar? Às três da tarde? Pelas lavandas laranjas, isso me dá um bocado de horas para me preparar Guarda arco-íris, por favor, lustre o meu cetro pra mim Enquanto isso, vou me preparar para os comes e bebes Aqui estamos! O vale da Fazenda Feliz! E ali está a ilha do Musgo Zazune! Bartobi, essas ilhas são tão bonitas! Sejam bem-vindos! Vera e Bartobi! Oi, Fazendeiro Mocer! Vamos dar uma festa de comes e bebes para o Rei Arco-Íris hoje E viemos perguntar se o senhor não poderia... Uma remessa fresquinha de sucuzazune? Uau! Como o senhor sabe? É por isso que todo mundo vem à Ilha Musgo Zazune É como se ele pudesse ler mentes O Fazendeiro Mocer me deixou impressionado A matéria-prima do sucuzazune vem do Musgo Zazune No qual cultivamos aqui neste campo Ah, isso é tão... Uau! Musgo Zazune fofinho! Tão acolhedor! Tão maciamente bacio! O Musgo Zazune pode crescer em qualquer lugar, Fazendeiro Mocer? Só conseguimos fazê-los crescer nessa ilha Porque eles crescem bem rápido Veja! Isso foi rápido! Agora vou lhe mostrar como este musgo vira suco Bartobi! Vamos lá, seu gato preguiçoso! Ah, o quê? Ah, tá legal! Ah, só mais um segundo Tá legal! Tá legal! Eu acho melhor parar agora E ali está a Ilha da Suqueira Zazune Uau! Essa suqueira é gigantesca! O Musgo Zazune coletado Então ele vai para dentro da suqueira A suqueira espreme e bate todo o musgo Que depois é torcido para liberar toda a polpa Incrível! Isso já é suco Zazune? Quase Quase? E aqui está Um suco Zazune fresquinho Apreciem Perfeito! Levem o quanto quiser para o seu Come-se e etc e tal Uau! Obrigada, Fazendeiro Mocer! Disponhão! Tchauzinho! Hã? Como você foi parar aí, musgo? Bartão B! Vamos lá! Ah, peraí, já tô indo Acho que eu devia devolver esse musgo ao Fazendeiro Mocer Fazendeiro Mocer! Fazendeiro Mocer! Fazendeiro Mocer! Fazendeiro Mocer! Fazendeiro Mocer! Ah, bem Acho que eu vou ter que ficar com esse Pedaço muito macio de musgo Super macio pedaço de musgo Maciamente macio Uau! Tão macio! Está confortável? Ah, pode apostar Bartão B! Chegamos em casa! Hum, foi uma viagem e tanto Uau! Acho que eu vou tirar um cochilo Vamos, Bartão B! O rei vai chegar a qualquer momento Ah, tá legal Tá legal, musgo! Você fica bem aqui até que eu volte pra dormir em você Eu te levo pra casa mais tarde Turma bem! Um último pedido Pode me ajudar a arrumar a mesa, por favor? É claro que sim Você cuida da comida e eu das bebidas Uau! Tá tudo bem? Ah, sim É que eu acabei de ver um ponto que precisa ser limpo Mas deixa comigo Tom, Tom, Tom Tom do Bartão B! Que golaço! Os cartos falam cura! Como está indo com as bebidas? Bem, até agora, tudo bem Estou quase prontas Tenho certeza que levou um tempão pra você colocar todo o suco nas bolinhas de suco Bem, eu gosto de fazer as coisas bem feitas Tudo pronto? Tudo pronto! Sim O que é tudo isso? História engraçada Lembra de todo aquele musgo que vimos na fazenda do musgo mais cedo? Bem, eu acidentalmente trouxe um pedaço bem pequenininho de musgo pra casa comigo Sim, eu fiz isso Bem pequenininho? Era bem pequenininho quando nós chegamos Mas não está tão pequenininho agora Tá legal O fazendeiro Mozer nos disse que os musgos crescem muito, muito rápido Esqueceu? Oh-oh Eu acho que eu dormi nessa parte Já mencionei o quanto os musgos são incrivelmente macios? Algumas vezes Mas olhando pelo lado positivo, agora toda casa pode ser a minha cama Agora eu posso tirar um belo cochilo em qualquer lugar Seja aqui, seja ali, seja lá Toda parte, todo canto e lugar Vou dormir e relaxar Na cozinha ou no sofá Seja na mesa ou no fogão Na geladeira ou no chão Os musgos parecem não ter fim Talvez estejam aqui só pra mim Se espalhem, vamos lá Agora eu tenho onde deitar Seja aqui, seja ali, seja lá Toda parte, todo canto e lugar Oh, musgo Você é tão bom Foi uma ótima música, Bi Mas olha o quanto o musgo cresceu enquanto você cantava Vai ser difícil fazer o nosso comes e bebes numa casa com musgo por toda a sala Sem problema Eu tiro ele daqui Cresceu de novo Foi exatamente o que aconteceu na fazenda Tá legal Novo plano Vamos fazer a festa lá fora Damos um jeito nesse musgo mais tarde Ótima ideia Podemos impedir que o musgo saia da casa fechando todas as portas e janelas Rápido, Bi Fecha a porta Problema resolvido Agora podemos ter o nosso comes e bebes aqui fora Sim, aquele musgo não vai mais a... Lugar nenhum Oh-oh O nosso probleminha com musgo agora é uma grande confusão de musgo Precisamos da ajuda pra pararmos com isso A ajuda dos desejos O Felpudo Oi, Felpudo Por favor, nos leve para a árvore dos desejos Mas rápido O musgo tá se espalhando Rápido Uou Muito bom mesmo Oh, saudações, Vera e Bartobi Oi, Z O que tá fazendo? Estamos praticando equilíbrio Peguei Obrigado, desejos Vamos continuar o treinamento mais tarde Em que posso ajudá-lo, Vera? Estou preparando uma festa com comes e bebes para o Rei Arco-Íris hoje Mas estou com um grande problema com o Musgo Zazune E parece que só tá piorando Quarks e Quasares Está em toda parte O musgo está se espalhando por toda a Cidade Arco-Íris Tudo bem Vamos relaxar e pensar sobre isso Parece que o Musgo se tornou um grande problema O que pensa em fazer, Vera? Bem, o Bartobi trouxe um pouco de musgo do Vale da Fazenda Feliz E o Musgo cresceu muito rápido Mas ele é tão macio Preciso de um desejo que me ajude a impedir que o Musgo cresça e se espalhe por toda a parte A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera Está na hora de conseguir seus três desejos Estou pronta Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Poderes mágicos para mim Tá legal, já consegui os meus três desejos da Árvore dos Desejos, Zee Pode me mostrar quais são os poderes deles? Mas é claro que posso Vamos ver... Ah, sim, aqui está Respirador é o nome do desejo do ar Ele tem uma super capacidade respiratória Isso quer dizer que ele inala e sopra com muita força Com tanta força assim, ele vai conseguir mandar o musgo para longe Qual é o próximo? Onde está... Que lindo! Gelado é um desejo que pode congelar qualquer coisa Perfeito! Eu posso congelar o musgo e com isso impedir que ele cresça Ótima ideia! Vamos fazer picolé de musgo Ah, Bartolby! O seu último desejo é o torcedor Ele tem a capacidade de misturar coisas completamente diferentes Hum... Eu não sei como o torcedor pode me ajudar a impedir que o musgo cresça Mas eu vou pensar em alguma coisa Obrigada, Zee E obrigada à Árvore dos Desejos por seus desejos conceder Trabalho esplêndido, guarda-arco-íris Agora meu cetro está tão brilhante quanto uma estrela Estou pronto para ir à Casa da Vera para a festa dos Gomes e Belens Uma parede de musgo? Não sabia que estava em época de musgo Não consigo passar por ela Pode tentar Petúnias roxas? Que infortúnio! Ah, não! Está ainda pior Se não acabarmos com o musgo rápido Todo o reino arco-íris vai se transformar no reino musgo Zazune Ah, mas o que há? Ah, que tão terrível No reino de musgo Zazune Ah... Ah... Bartoubi! Você entende o que está acontecendo aqui, não é? Ah, entendo sim Mas é que eu vou sentir tanta falta do musgo Ah, Bartoubi! Bem, é hora de darmos um fim nessa confusão de musgo Bip, zap, zup, eu escolho você! Acorde, respirador! Bem, eu desejo em conceder! Está pronto para sugar e sugar e soprar o musgo para longe? Hum, hum! Respirador, dê o seu melhor Eu sei que você consegue! Uau! Uau! Espera aí! Quando você inalou O musgo se soltou e foi direto para sua boca Acha que pode sugar ainda mais musgo? Hum, hum! Tchauzinho, musgo! Uau! Você tem o poder de sucção de um super-aspirador! Bom trabalho, respirador! Agora para dentro de casa! Dentro da casa também? Bartoubi! Ai, tá legal! Pode entrar! Agora vamos limpar o resto da vizinhança! Uau! Pronto, tudo limpo! Ah... Acho que ele quis dizer me desculpe Tchauzinho, musgo! Nunca vou esquecer o quanto você é fofinho! Super-hiper-fofinho! Vou te arrumar algo tão macio quanto Para poder dormir! Promete? Promessa de patinha! Tá legal, mas não acho que você Consiga encontrar algo mais macio Que o musgo super-macio Zazune! O musgo está chegando no castelo arco-íris! Você consegue sugar mais musgo? Hum, hum! Obrigada pela ajuda, respirador! Volta aqui assim que você tiver digerido tudo E tenha voltado ao tamanho normal E agora é hora de congelar as coisas! O Felpudo! Temos que impedir que o musgo se espalhe ainda mais! Tá legal, gelado? É a sua vez! Bip-zap-zup, eu escolho você! Acorde, gelado! Venha o desejo conceder! Suba a bordo, gelado! E pegue o agasalho, Bartobi! O clima vai esfriar! Ha! Mas todo meu corpo já é um agasalho! Acha mesmo que o gelado pode congelar tudo isso? Nós temos que tentar! É a hora de congelar o musgo! Tá funcionando! O musgo parou de crescer! Vamos continuar! Zú-Zin! Zú-Zin! É! Viva! O gelado conseguiu! Todo o musgo foi congelado! E agora vamos para o Castelo Arco-Íris! Pronto! E... Vai! Você conseguiu o gelado! Bom trabalho! Agora pode voltar! Zú-Zin! Ufa! Olá, Vera! Bartobi! E imaginei que não teríamos mais a nossa festinha de comes e bebes! Tivemos um probleminha com o musgo Zuzuni, Vossa Majestade! Mas impedimos que ele crescesse! Assim que tirarmos todo o musgo congelado, começaremos o comes e bebes! É! E vejam! O clima não poderia estar melhor! Está quentinho e ensolarado! Quentinho? E ensolarado? Eu tenho a impressão que todo o nosso esforço vai por água abaixo, Vera! O quê? Essa mão! Ai, eu não devia ter pego aquele musgo da ilha do musgo Zuzuni! Me desculpe, Vera! Eu fiz isso! É tudo minha culpa! Está tudo bem, Bartobi! Vamos fazer tudo voltar ao normal com o meu último desejo! O torcedor! Mas como o torcedor vai impedir que o musgo cresça? Tudo o que ele faz é torcer, torcer e torcer! Tenho a impressão que já vi algo parecido com isso antes! Mas onde? Onde eu torci massa para fazer pretzels para o café da manhã! Estavam deliciosos! Que delícia! Muito bom! E eu torci um balão para fazer um ratinho de balão para você essa manhã! Eu adorei o ratinho de balão! Bem, enquanto durou! E a suqueira que vimos na fazenda do mousse! Lá tinha um misturador que torcia o musgo e transformava em suco! Espera um minuto! Bartobi! É isso! O torcedor pode transformar o musgo Zuzuni em suco Zuzuni! O musgo vai sumir e ficaremos com o suco! Me parece um ótimo plano! Se alguém pode se livrar de todo esse musgo, é você, Vera! Obrigada, Rei Arco-Íris! Pronto, Bi? Sempre! Exceto quando estou dormindo, mas não estou! Então, sim! Vip, zap, zup! Eu escolho você! Acorde, torcedor! Bem, eu desejo conceder! Tá legal, torcedor! Vamos torcer todo o musgo para limpar a cidade! Girações giratórios! Isso é ótimo! Obrigado, Vera! Foi um prazer, Vossa Majestade! Vamos lá, Bi! Me siga! Por aqui! Vem aqui! Só mais um pouquinho! Isso tá parecendo uma bola gigante de suco! E tá me deixando com sede! Tá legal, pessoal! Se preparem pra chuva de suco Zuzuni! Ah, mas que maravilha! O respirador e o gelado ajudaram muito na limpeza do musgo, mas o torcedor fez muito suco para todo o reino arco-íris! Hum, hum! Amo suco Zuzuni e fica ótimo com biscoitos fishpuff! Tá legal, torcedor e respirador! Já podem voltar! Pelas amoras roxas, Vera! Esses comes e bebes estão ótimos! Obrigada, Vossa Majestade! E o melhor de tudo, não há mais nenhum musgo no reino arco-íris! Sim, sim! Bartol B, eu não esqueci da nossa promessa de patinha! Sabia que não esqueceria! Eu tenho aqui... Um novo travesseiro pra você dormir que é tão macio quanto o musgo! Ah! Ai, obrigado, Vera! Mas não tem como o travesseiro ser tão macio quanto... Bons sonhos, Bee!